Fala jovem, eu sou o Eder. E eu sou a Elô. Um amigo nosso, o David, está de apartamento novo e deixou uma responsabilidade pra gente. Começar a mobiliar a casa dele, começar a fazer os móveis e a gente começou pela cozinha. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como que faz esse armário aqui, que a gente montou hoje, que a gente vai levar pra ele depois. Esse aqui é um armário aéreo que vai colocar na cozinha dele, depois tem a parte de baixo que a gente vai mostrar num próximo vídeo, mas nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo com todos os detalhes de montagem desse armário lindo aqui. Olha que legal que ficou. E se você quer saber como que é essa montagem aqui, fica no vídeo que a gente vai mostrar tudo em detalhes. E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal que a gente sempre traz vídeo como esse aqui. Então bora lá ver a montagem desse armário aqui de cozinha. Então bora lá pra montagem desse armário aqui. Vamos passar as medidas das madeiras agora, dos MDFs aqui. Nós vamos precisar de duas, dois pedaços de MDF de 60 por 40 centímetros. 60 por 40, anota aí, duas peças. E três peças de 67 por 40 de profundidade também. Isso aqui é só pra montar a caixaria ali do nosso armário, tá? Quer falar alguma coisa? Estou só ilustrando. Então bora pra montagem aqui agora. Vamos fazer os pré-furos para parafusar as laterais. Pegamos aqui as duas peças de 60 por 40 e vamos fazer três furos aqui, ó. Em cada ponta. Onde vai ser a parte de baixo e a parte de cima parafusada. Pra não ter perigo, quando você for parafusar, pega uma placa de MDF e posiciona aqui, ó, na beiradinha. Faz um risco. Ó. Você já delimita onde que você pode furar e você não pode passar dali. Então você sabe, deixa eu ver se você vai enxergar aqui, que aqui dentro desse risco é o limite do MDF. você sabe que vai ter que fazer o furinho bem no centro desse risco aqui. Já fizemos aqui os pré-furos. A gente colocou dois em cima e três embaixo, porque embaixo a gente precisa de mais reforço do que na parte de cima. Não vai ter nada ali fazendo pressão. Então a gente não vai precisar de reforçar tanto assim. A gente tá usando aqui parafusos de 30 por 4 milímetros. É isso aí. E... Vambora. O que mais? É só isso? O que nós vamos fazer aqui? Bora parafusar agora. Vamos pegar uma de 67. Isso. Show, amor. Segura lá que eu seguro aqui. Que vai ser a parte de baixo aqui, ó. Vamos parafusar. Uma embaixo. E a outra aqui em cima, tá? Com o parafuso de 30 por 4 milímetros. Sempre que for parafusar, faça o novo pré-furo nessa outra placa de MDF para ela não rachar. E a outra aqui em cima. E aqui tá a caixa do nosso armário. Olha que legal que vai ficar. Vai ficar bem grande. Agora, aqui do lado, vamos fechar com tapa-furos. Esse modelinho de tapa-furo aqui, ó. É bem baratinho, tá? E você pode comprar o pacote aí e deixar guardado para você utilizar nos seus móveis. Então, a caixaria feita aqui, nós vamos fazer o quê? Essa divisória. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Porque aqui em cima vão ser duas portas e aqui embaixo vai ficar um nicho aberto. E para colocar essa prateleira no lugar certinho... Tira aí, amor, por favor. Nós vamos virar essa peça aqui e vamos marcar 20 centímetros desse lado. 20 centímetros do outro lado. E 20 centímetros aqui. Aí nas duas marcações aqui, novamente, a gente pega o MDF, encosta certinho nos lados... E faz aquele risco para a gente delimitar onde vai ser o furo para não ter perigo de errar lá dentro. Pronto. Ó. Então, agora aqui a gente pode colocar três furos para colocar o parafuso e fixar a prateleira do meio. É só fazer isso do outro lado também e depois furar tudo e parafusar o meio. Olha aqui, neném que está ficando. Já está começando a pegar a forma de um armário aqui, ó. Agora falta a gente colocar esse fundo aqui, ó. E para fazer o fundo a gente vai usar esse MDF aqui, ó, de 3 milímetros, que ele tem 70 por 39,5, tá? E nós vamos colocar ele somente nessa parte de cima aqui, ó, porque o nicho aqui embaixo vai ficar aberto. E nós vamos pregar com preguinhos bem pequenininhos. Mostra o preguinho aí, mano. Preguinhos assim, ó. Então, bora colocar esse fundo aqui. Ó, com o fundo que legal que ficou. O que que falta agora? Colocar as portas, olha. Deixa eu limpar essa porta aqui. Olha como vai ficar legal com as portinhas aqui. Nós já colocamos o puxador, tá? Esse aqui é um puxador de trilho? De barra. Trilho, de barra. É o M20, né, Mar? É o M2015 que a gente comprou no Léo Madeiras. E ele tem um detalhezinho aqui, um segredinho pra colocar ele. Se você quiser que a gente mostre, ensine como colocar um puxador desse aqui, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo específico pra colocar nesse puxador, tá bom? É isso aí, porque olha a diferença. Não tem parafusos prendendo ele aqui. Então, se você quer saber, não esquece de deixar nos comentários que a gente vem trazer esse vídeo. E agora a gente vai colocar aqui a dobradiça. E já temos um vídeo aqui no canal ensinando como colocar a dobradiça. Vou deixar aqui nos cards, se você quiser ver. Dá uma olhadinha lá e vê como colocar uma dobradiça de um jeito bem fácil, tá bom? E olha como ficou lindo esse armário. Ficou um neném, gente. Chega mais perto, amor. Chega mais perto. Mostra os detalhes desse daqui, ó. Desse puxador de trilho que a gente tem. Ele é numa cor bronze. Nega, com licença. Ele é numa cor bronze. A gente colocou essas dobradiças com amortecedor. Então, ó. Você tá a pé da vida na sua casa e fala, nossa, não aguento mais. Não vai bater. Muito legal, muito top. Ficou muito legal. Então, esse espaço aqui em cima é espaço pra colocar as coisas mais bagunçadas, né? E aqui embaixo ficou uma área onde a gente pode colocar potes, decorações, tigelas bonitas que você tiver, copos. Então, ficou super bonito. O que você achou? Conta pra gente nos comentários. A gente adora saber a opinião de vocês quando a gente faz algum projeto, alguma coisa. É muito importante também pra gente essa opinião que vocês trazem. Então, não deixem de comentar, tá? Se vocês gostaram, não esquece de colocar um like aqui nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a entender que você gostou. E outra pessoa também pode gostar. Então, ele compartilha com mais pessoas. E lembrando que eu fiz uma live mostrando como fazer o desenho desse armário aqui lá no SketchUp, pegando todas as medidas. Vou deixar aqui nos cards, se você não viu na live. Dá uma olhadinha lá que você vai ver desenhando todo esse armário aqui. Então, por hoje é só. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri